Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Pra você que chegou agora, a partida já começou, hein? Chocou! Grande defesa do goleiro! E eles ligaram o contra-ataque! Protegeu bem a bola! Opa! Que beleza! Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Fábio Santos! Regis! Lisieiro! Meteu o bico lá pra frente! E Yuri Alberto! E ele chega bem pra acabar com o ataque! Paulinho! Fagner! Renato Augusto! Maicon!